Pensar demais é abrir o mesmo site mil vezes no seu navegador e deixar tudo em segundo plano enquanto você tenta trabalhar. É isso que você faz com a sua mente e é por isso que você chega no final do dia com a bateria completamente descarregada, mesmo sem tendo feito nada de produtivo. Seja criar conteúdo, seja criar um produto, começar o seu negócio, não importa. Não é motivação que te falta, não é vontade nem vergonha na cara. A grande maioria das pessoas não precisa de motivação. O que elas precisam é de clareza. A motivação é fogo de palha, ela vem naquele impulso, vem com força, mas ela se dissipa. Ela pode até te dar um empurrão, mas ela não é o suficiente para te levar até a linha de chegada. Já a clareza é o que te mantém no caminho certo, dando um passo de cada vez, mesmo quando a motivação acaba. Quando você tem clareza de qual é o próximo passo na realização dos seus sonhos, seus objetivos, tudo se torna muito mais fácil, tudo se torna muito mais simples. Criar conteúdo se torna mais simples, criar produtos se torna mais simples. Agora, como encontrar essa clareza quando a sua mente está toda bagunçada, cheia de fio desencapado, dando o circuito o tempo todo? Eu sou a Cimeia, criadora de conteúdo e de negócios e fundadora da Inédia Escola de Negócios Digitais, onde eu ensino pessoas comuns a transformarem a sua expertise, o seu conhecimento em um negócio digital, começando do zero até a sua primeira máquina de vendas. Se você quer saber mais, acesse escoladenegóciosdigitais.com. Recado dado, vamos embora para o nosso conteúdo. O problema de quando a gente pensa demais é que a gente acaba agindo de menos. A gente interage menos com a realidade e acabamos vivendo mais no automático, sem engajar de verdade com o que está ao nosso redor. E como resultado disso, você já deve ter passado por isso, já deve ter dito alguma vez que a vida está passando rápido demais. E realmente, como nós estamos raramente presentes na vida no momento real, isso faz com que a percepção do tempo seja distorcida e a vida realmente parece passar mais rápido. Alan Watts disse, Alguns anos atrás, eu parei de contar, mas cerca de uns 2, 3 anos atrás, eu entrei em burnout. E eu lembro até hoje como é que era o nível de overthinking, o nível de ansiedade, chegava a dar dor de cabeça, parecia que minha cabeça ia explodir, e eu simplesmente não conseguia decidir o que eu ia fazer em seguida, qual seria o próximo passo, porque era muita coisa que eu queria fazer ao mesmo tempo. Mas eu simplesmente não conseguia nem parar de pensar para dar um único passo. E pensar demais está diretamente relacionado com esgotamento físico, esgotamento mental, esgotamento emocional. Principalmente quando isso se torna um ciclo constante na sua vida. Então se você percebeu que tem muito fio solto aí na sua cabeça, é melhor você olhar para isso antes que você precise. Porque esse overthinking, esse excesso de pensamento, pode resultar em, primeiro, paralisia por análise. É quando você pensa tanto nas possibilidades que você se torna incapaz de agir. E isso aumenta ainda mais o seu estresse. No meu caso, eu simplesmente não conseguia decidir o que fazer em seguida, se eu criava um conteúdo novo, um vídeo novo para o canal, se eu criava um produto novo, se eu escrevia um livro, se eu fazia uma mentoria. Eu não conseguia decidir, muito menos dar o primeiro passo nessa direção. A segunda coisa que esse excesso de pensamentos pode causar é a autocrítica constante. A paralisia te impede de entrar em ação. E aí entra aquela voz interna te falando que você devia tomar vergonha na cara para fazer alguma coisa e se mexer. Aí vem as dúvidas, vem a autossabotagem, vem o medo do fracasso, vem a síndrome do impostor. Entra depois o perfeccionismo. Enfim, isso vira uma bola de neve de você se culpando por não agir. E quanto mais você se culpa, mais aumenta ainda essa sua frequência de pensamento, o que piora ainda mais a sua condição para agir. Isso simplesmente acaba com a sua saúde, acaba com a sua criatividade. E como criador de conteúdo, como um criador de negócio, você precisa disso para sair do lugar, para se mover todos os dias. A ação, você agir, é você colocar a energia em movimento para que as coisas aconteçam. E se você não faz isso, nada vai mudar e nada vai acontecer. Estudos mostram que um ser humano comum tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. E detalhe, de 80% a 90% desses pensamentos são inúteis. No overthinking, não é que nós temos mais pensamentos, mas é que a gente fica preso nos mesmos pensamentos de forma repetida, em loop, e por isso é tão cansativo. É como um carro atolado na lama, que você acelera, acelera, queima combustível, mas não sai do lugar. Você fica voltando sempre nas mesmas preocupações, nos mesmos cenários hipotéticos, criando dúvidas e gastando ainda mais a sua bateria. Tudo isso eu passei por muito tempo e eu ainda passo às vezes, porque não é simples, não é do dia para a noite que você sai desse lugar de pensar demais. Ou que você sai de um estado de burnout. E se você sente que está seguindo por esse caminho, está se sentindo assim, preste atenção porque o burnout vem da gente receber esses sinais e ignorá-los. A gente finge que está tudo bem e continua esticando e puxando ainda mais a corda no momento que não está propício para isso. E aí você também vai atrás de dopamina barata para fazer aquele dia terminar com mais prazer. Aí você passa horas na Netflix, passa o final de semana na Netflix, nas redes sociais ou pior, pode buscar algum vício para ver se tem algum prazer naquela vida. E tudo isso, obviamente, atrasa ainda mais o seu caminho em direção à sua liberdade financeira, ao negócio digital de seus sonhos. Então olhe para isso antes que seja necessário. As causas mais comuns do burnout são sobrecarga de trabalho ou alta demanda emocional, falta de controle sobre as atividades ou decisões no ambiente de trabalho, falta de apoio ou reconhecimento ou desalinhamento entre valores pessoais e valores do trabalho. E isso foi o meu caso. Quando eu comecei esse canal há 10 anos atrás, eu era uma pessoa e hoje sou outra completamente diferente. Só que eu cheguei no momento em que eu estava tentando ainda ser aquela cimeia que se interessava pelas tendências, pelas dicas de Instagram, etc, etc. E eu ainda estava tentando ser ela aqui no canal e negligenciando a pessoa que eu me tornei. Então isso criou um desalinhamento muito grande entre o que eu precisava fazer todos os dias para tocar o meu negócio e o que eu realmente gostaria de estar fazendo, o que eu acreditava que era o que eu deveria estar fazendo. E eu resisti por muito tempo de trazer isso, de trazer assuntos como esse vídeo que eu estou trazendo agora para você aqui no canal. Porque eu pensava, cara, as pessoas se inscreveram para aprender marketing, elas se inscreveram para aprender mentalidade. E eu demorei muito para entender que esse canal se trata dos meus interesses e eu trago isso para as pessoas que têm esses mesmos interesses. Então não importa se você é um empreendedor digital, se você é um criador de conteúdo, você provavelmente vai se identificar com muito disso daqui. Porque é isso que a gente enfrenta, né? O burnout é muito comum hoje para criadores de conteúdo. Então esse sim é um problema do meu público, porque é um problema meu. E eu mesma sou o meu público. Então faz muito sentido eu trazer e isso facilitou para que eu entrasse nesse alinhamento e pudesse sair desse lugar onde eu não conseguia trazer conteúdo mais para o canal. Porque eu já não tinha mais a menor motivação para gravar. E o que era que me faltava era essa clareza do que eu precisava trazer. Por isso eu acredito que uma das formas de você sair desse overthinking ou mesmo do burnout, se você já chegou lá, é você encontrar também essa clareza. O que é que está gerando isso na sua vida e como que você pode melhorar o seu ambiente, melhorar a sua realidade para que isso se desci. Essa clareza vai te dizer para onde você deve ir e você vai ter muito menos dúvidas nesse processo e vai sentir muito mais contentamento com a sua realidade, com a sua rotina, com o seu dia a dia. Mas tem um detalhe muito importante que você precisa entender. Clareza total não existe. Esse excesso de pensamento, ele é o seu cérebro tentando chegar a uma conclusão, a um veredito. É ele tentando entender tudo e todos. Esse é um vício do nosso cérebro. Porque essa conclusão é o que gera alívio. E o seu cérebro pode até cair na armadilha de entender que esse alívio é o que ele deve buscar. Portanto, essa entropia, esse excesso de pensamento que trouxe esse alívio depois é onde você deve buscar esse alívio. Se torna uma fonte de prazer para o cérebro ter esse overthinking porque isso vai levar à recompensa que é o alívio de chegar a uma conclusão. Isso é uma das grandes armadilhas da nossa mente. Para escapar dessa armadilha, você precisa compreender que clareza total não existe. Você nunca vai se sentir preparado. A única coisa que você precisa é enxergar o próximo degrau. Então você precisa limpar um pouco, sim, a sua visão para conseguir enxergar um passo à frente. Você não precisa enxergar o destino final com clareza. Você não precisa resolver todos os problemas agora. Você só precisa de um passo. E tem uma frase atribuída a Lao Tzu, um filósofo chinês, que fala o seguinte. Você fica deprimido porque está vivendo no passado. Você fica ansioso porque está vivendo no futuro. E você só encontra a paz quando vive no presente. Se você está sempre pensando no que vai fazer amanhã ou no que acontecer, ontem, você não está vivendo no momento presente, que é onde as coisas realmente acontecem. E o excesso de pensamento pode ser essa tentativa de controlar o futuro ou mesmo de mudar o passado. E a melhor coisa que você pode fazer para sair disso é a aceitação radical das coisas como elas realmente são. Sem tentar mudar o que está além do seu controle e nem mesmo se apegar ao que deveria ser, como as coisas deveriam ser. Ao invés de ficar se perguntando, ah, mas e se isso não der certo, se aquilo não der certo? Simplesmente desapegue do resultado. Aceite que o resultado está fora do seu controle e se apegue no que você pode fazer agora. Porque a pré-ocupação é você se ocupar antecipadamente por uma coisa que você não vai fazer agora. Porque se você fosse resolver agora, seria ocupação, não seria pré-ocupação. E o engraçado é que o cérebro pode criar a armadilha, o pensamento distorcido de que pré-ocupar-se é o mesmo que ocupar-se. Esses dias até me peguei percebendo no pensamento de que se eu não me preocupar, eu não vou fazer. Ou se eu não ficar ansiosa, eu vou esquecer. Então a mente acaba usando essas ferramentas para se sentir mais no controle. E aí a preocupação se torna um pré-requisito obrigatório para você fazer qualquer coisa. Se preocupar não garante o que a gente vai fazer. Mas essa é mais uma pegadinha que a sua mente pode estar criando. E abrir mão dessa preocupação nem sempre é fácil. E se você não quer ser radical assim logo de início, eu recomendo uma ferramenta até muito engraçada que eu vi esses dias. Uma ferramentinha bem benevolente que vai te ajudar a sair aos poucos disso. Essa ferramenta ensina que se você tirar todos os dias um tempinho só para se preocupar, isso já vai fazer com que a sua mente entenda que ela cumpriu aquele objetivo de preocupação para garantir que você vai realizar uma tarefa ou mesmo na ansiedade, na ansiedade por perder a hora em algum compromisso. Tira um momentinho para sentir aquilo na sua maior intensidade. Tira 10 minutos e fala assim, olha, hoje das 14h às 14h30, das 14h às 14h10, eu vou me preocupar com total intensidade com relação a isso. Eu vou satisfazer o gostinho da minha mente por essa preocupação. E aí depois disso eu largo mão e sigo a minha vida sem preocupação. Essa é uma forma de você atender o seu cérebro, mas ao mesmo tempo tirar essa preocupação da sua vida que te traz tantos pensamentos, tantas dúvidas, tudo que te atrapalha, que faz você se auto-sabotar nos seus objetivos, nas ações que você precisa para alcançar esses objetivos. Dessa forma você hackeia o seu cérebro viciado em preocupações e é claro que você vai envenenar o seu corpo ali com os hormônios do estresse, mas é melhor você fazer isso por 10, 15, 20 minutos por dia do que o tempo todo. E acredite, se você fizer isso com o tempo vai ficando mais fácil, porque assim como o músculo, o cérebro é totalmente treinável. E tem diversas atividades e técnicas que você pode fazer para aprender a ficar mais no presente e calar essa sua mente intrometida que fica te atrapalhando o tempo todo. Por exemplo, nós temos o mindfulness, que basicamente é você ficar o tempo todo focado e aplicado no que quer que você esteja fazendo. Então, se você está lavando uma louça, você lava aquela louça, observando a louça, com foco na louça, sem ficar com o pensamento lá no além, fazendo tudo aqui no automático, mecanicamente. É você prestar atenção intencionalmente no que está acontecendo no momento, em como você está se sentindo no momento. Isso pode ser aplicado em qualquer atividade, na hora que você come, na hora que você trabalha, na hora que você faz uma caminhada, na hora que você vai no mercado daqui e ali, você já vai totalmente focada naquele momento, em como o seu corpo está se sentindo, como que o seu pé se sente ao pisar no chão. Tudo isso vai te ajudando a treinar a sua mente a escapar daqueles pensamentos. Tem uma técnica também de mindfulness para ansiedade que funciona muito, que eu já fiz ela, já usei algumas vezes, que é você começar focando em, primeiro, cinco coisas que você pode ver, depois, quatro coisas que você pode tocar, três coisas que você pode ouvir, duas coisas que você pode cheirar e uma coisa que você pode saborear. Essa é uma técnica que te traz completamente para o presente, porque ela usa todos os seus sentidos para te trazer aqui e agora. Teste ela no momento que você estiver ansiosa e você vai ver que vai te ajudar demais. Além dessas técnicas de mindfulness, tem também o breathwork, que é uma técnica de respiração. Tem as técnicas que te conectam mais com o corpo, te trazendo para o momento, como yoga, caminhada ou simples alongamentos que você pode parar no meio do dia e fazer com total foco e atenção naquele momento no seu corpo. E, é claro, é meditação mesmo em si, que é um momento que você dedica especificamente para acalmar a sua mente e alcançar um estado de relaxamento, de total presença. Essa é a minha forma predileta e já tem um bom tempo que eu pratico meditação diariamente. É claro que eu não sou caxias, porque esse negócio de ficar seguindo regras assim não funciona, a gente acaba se auto-sabotando, mas eu faço com o máximo de frequência que eu posso e faz muita diferença quando eu consigo manter essa constância, manter a frequência, isso muda completamente o meu dia. E foi isso que me tirou do burnout e me trouxe de volta a ter mais clareza, pensar com mais clareza e conseguir voltar a publicar de forma recorrente aqui no canal e trazer mais assuntos e ter mais motivação, mais energia para publicar aqui no canal. Eu só te digo uma coisa, não espere chegar no burnout para olhar para uma dessas técnicas e começar a implementar isso no seu dia a dia. Todo criador de conteúdo, todo empreendedor precisa ter uma maneira de equitar a mente para deixar ela calma, para ela deslizar e entrar no fluxo da vida, entrar no fluxo da abundância, entrar no fluxo da eficiência. Porque sim, existem muitos desafios no caminho de quem escolhe ser diferente, de quem escolhe não seguir a massa, não seguir aquele caminho que todo mundo conhece, aquele caminho padronizado da sociedade. Se você é uma pessoa disruptiva, você precisa buscar esse desenvolvimento pessoal para conseguir fazer com mais frio o que quer que você sonhe, que você se proponha a fazer. Porque os desafios virão e você precisa estar preparado. Pensamento é um vírus que se você deixar, vai controlar a sua mente e vai controlar a sua vida. E se você quer recuperar a sua vida, a sua criatividade, o seu gosto por fazer as coisas, o mesmo terminar o seu dia sentindo que realmente valeu a pena, que aquele dia foi incrível e que você seguiu na direção dos seus sonhos, do seu negócio. Se é isso que você quer, não espere para começar uma dessas técnicas que eu mencionei aqui. Agora eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, se fez sentido, deixe aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber que esse conteúdo está ajudando as pessoas e está fazendo a diferença na vida das pessoas, assim como essas experiências e esses aprendizados têm feito a diferença para mim. Não esquece de se inscrever no canal para ver mais conteúdo como esse. Compartilhe também esse vídeo com alguém que você acredita que está sofrendo, que está na direção de um possível burnout, algum empreendedor, algum criador de conteúdo, que você sabe que tem tido dias cansativos e exaustivos. Compartilhe com essa pessoa para ajudar ela a melhorar a vida dela e seguir um caminho mais tranquilo, de mais paz e encontrar realmente o que faz ela feliz. Hoje eu fico por aqui e eu vejo você na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.